Cansei de tanto procurar Cansei de não achar Cansei de tanto encontrar Cansei de me perder Hoje eu quero somente esquecer Quero corpo sem qualquer querer Tenho os olhos tão cansados de te ver Na memória, no sonho e em vão Não sei pra onde vou Não sei se vou ou vou ficar Pensei Não quero mais pensar Cansei de esperar Agora nem sei mais o que querer E a noite não tarda ao nascer Descança, coração E bate em paz A noite não tarda ao nascer A noite não tarda ao nascer Hoje eu quero somente esquecer Quero corpo sem qualquer querer Tenho os olhos tão cansados de te ver Na memória, no sonho e em vão Não sei Não sei pra onde vou Não sei se vou ou vou ficar E a noite não tarda ao nascer Pensei Não quero mais pensar Não quero mais pensar Não quero mais pensar E a noite não tarda ao nascer E a noite não tarda ao nascer Descansa, coração Descança, coração E bate em paz Amém. Amém.